O Destino Todas risadas, todas as falas Não foram ensaiadas, tinham de acontecer As minhas lágrimas não foram forjadas Prefiro sofrer do que nunca conhecer Teu olhar bem de perto e a força do teu beijo Esse novo perfume do teu cheiro comeu Saiba que mudou o meu velho mundo pra sempre Se viver outras vidas vou lembrar de você Imagino momentos, viajo em um tempo Crio uma vida em que estou com você Me sinto lento, triste e cinzento Quando percebo que não está por aqui Mais perto vou estar Quando lembrar do teu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe Seremos eu e você O Destino O Destino não quis a gente junto pra sempre Mas foi um privilégio me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido e de repente Mas foi suficiente pra eu nunca esquecer Todas risadas, todas as falas Não foram ensaiadas, tinham de acontecer As minhas lágrimas não foram forjadas Prefiro sofrer do que nunca conhecer Teu olhar bem de perto e a força do teu beijo Esse novo perfume do teu cheiro comeu Saiba que mudou o meu velho mundo pra sempre Se viver outras vidas vou lembrar de você Imagino momentos, viajo em um tempo Crio uma vida em que estou com você Me sinto lento, triste e cinzento Quando percebo que não está por aqui Mais perto vou estar Quando lembrar Do teu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe Seremos eu e você Eu sou28